A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena, aqui no seu canal 5 SBT, empresa do sistema opinião de comunicação, o maior do Norte e Nordeste. Sábado o Azulão testou o time para o Brasileirão, a repórter Fabiane Almeida estava lá. O novo elenco do CSA já teve o primeiro teste, no último sábado os azulinos entraram em campo para mostrar serviço ao comandante. No primeiro jogo treino do Azulão, o técnico Oliveira Canidé já pôde observar como a base do campeonato alagoano se encaixou com os reforços, e a partir de agora ele já tem opções para colocar em campo no jogo de estreia do campeonato brasileiro da Série D. Tem alguns atletas que eu preciso observar, tem outros que precisam se condicionar, e nós precisamos o mais rápido possível chegarmos a um nível, se não igual, pelo menos aproximado do que nós estávamos quando estávamos competindo. Então é necessário, é importante, e não só esse, mas outros amistosos também, para que nós tenhamos essa condição para estrearmos com o mais aproximado possível daquilo que nós estávamos. O jogo contra o Miguelense terminou 3 a 1 com gols de Cleiton, Jonathan Zobina e Eliseu. Para Canidé, a diferença entre os titulares do teste diante do Miguelense e o time que disputou o alagoano está no meio de campo. Mas ciente das dificuldades no entrosamento, o técnico azulino viu o ataque como o setor que mais necessita de reforços. Uma das preocupações de Canidé durante esta intertemporada é o pouco tempo de preparação até a estreia na Série D diante do Parnaíba. Nós temos acelerado até mesmo os trabalhos técnicos, para que eles tenham esse conhecimento e o entrosamento chegue o mais rápido possível. Porque é como se nós trocássemos uma peça por outra, mas encaixando o mais aproximado também em cima do sistema que nós estávamos antes. Porque não dá para ser o mesmo sistema, porque as características são outras. Então, em busca desse entrosamento, é que nós estamos fazendo esses amistosos. E o CSA tem novidades. Dois jogadores foram anunciados hoje pela manhã. O zagueiro Leandro Cardoso e o atacante Jefferson Maranhense já estão em Maceió, desembarcaram no aeroporto. E a direção azulina também confirmou um amistoso para este sábado no estádio Rei Pelé. O adversário será o Muricy e os ingressos serão vendidos ao preço de R$ 20,00 qualquer setor de arquivancadas e R$ 50,00 as cadeiras. O presidente Rafael Tenório esteve no aeroporto com os dois reforços. O CRB venceu em casa. Vamos aos lances. Rei Pelé com pouco público para CRB e Criciúma pela quarta rodada da Série B. Marcos Martins recebe na direita do ataque do CRB e cruza mal sem força. Fácil para a defesa do Criciúma. O Criciúma troca passes e espera abrir espaço na defesa do Galo. Galdezani chuta, Marcos Martins domina mal, mas é escanteio para o CRB. Ataque do Criciúma e a bola passa perto da trave, assustando o goleiro Juliano. Daxon cruza na cabeça de Neto Baiano, que testou com muita força no ângulo. O goleirão do Tigre se esticou, tocou nela e ainda viu a bola bater no travessão. Escanteio para o Criciúma. A bola rebate e volta para dar susto na zaga com cabeçada de Rafael Silva. Mas o goleiro do CRB faz uma linda defesa. Aos 29 minutos, Luíde recebe lançamento pela direita. Mata no peito, chuta rasteiro. É o primeiro gol regatiano. Alegria no trapixão. Marcos Martins passa por dois no lindo lance e cruza para a área. A zaga do Criciúma alivia. Vem o segundo tempo e Elvis cruza na área. Natan cabeceia com violência, mas Juliano voa e faz outro milagre. O árbitro adverte o técnico Mazola. Luíde dá lindo passe para Galdezani, que recebe livre na área e chuta para fora. Mazola reclama mais e é expulso. Luíde mata no peito dentro da área e finaliza cruzado. Aos 36 minutos, Diego cruza. A zaga do Criciúma corta mal e a bola toca na trave. No rebote, Flávio Boaventura enche o pé. Galo amplia 2 a 0. Bocão entra livre e solta a bomba. Ela acerta a rede pelo lado de fora. Quase entra. Árbitro marca a pênalti para o Criciúma. Adalberto teria tocado a bola com a mão na área. Jogadores do CRB reclamam muito. Elvis desloca o goleiro Juliano e diminui a diferença no Rei Pelé. Fim de jogo, placar 2 a 1. Esse foi o quarto jogo do CRB no campeonato e a primeira vitória em casa. Esse foi considerado jogo da reabilitação e que vai dar um gás aí ao time para o próximo jogo contra o Vila Nova. Enfrentamos um belo adversário. Não é à toa que o Criciúma está com 7 pontos não e contra as equipes que jogou. Jogou contra Joinville, contra Goiás, equipe que teoricamente, próprio Náutico, equipes que teoricamente vão lutar pela parte de cima da tabela. E o CRB já viajou. A delegação foi hoje, ao meio-dia, para Goiânia, onde amanhã encara o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. Intervalo rápido no Arena daqui a pouquinho. Novidades. A tocha olímpica está aqui no Canal 5. Daqui a pouquinho. Números. A ter. Números. A ter.